O que a senhora gosta desse tempo de hoje? Como é que a senhora vê? Hoje, Maria, é... o bom é que a gente... todo mundo é rico, né? Pobre que não, como eu, né? Era bem pobre, né? Agora sou aposentada, tirando dois salários, né? Bom demais, quando eu quero um rolo ali buscar, né? Eu digo, primeiro, não é? Andava no mundo todo, nunca adquiria uma churpa de sal, né? Porque não tinha, né? Num ponto é melhor do que antigamente. Antigamente a pessoa ficava viúva, uma mãe de família com quatro, cinco filhos, oito, o que fosse, e pensava dar os filhinhos, né? Dar os filhinhos chorando porque não podia sustentar, né? O homem nem tinha aposento, não tinha nada, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né? Porque fora, ganha do governo, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né? A pessoa fica viúva, não tá nem aí, né?